Bom dia a todos, terça-feira de carnaval, hoje eu vou mostrar para vocês a Avenida Faria Lima, toda a sua extensão. Tempo tranquilo, temperatura agradável. Aqui o comecinho da Faria Lima, atravessando aqui a Avenida Rebouças. Um dia bonito, muita gente andando em bicicleta, outros fazendo um Cooper. Faria Lima não é tão bonita, apesar de ser uma avenida bem extensa. Só naquela área ali, próximo da Juscelino, que eles investiram mais. Os prédios mais modernos e tal. Nesse início aqui são edifícios da década de 70 ainda, 80, são tão modernos. Aqui é onde fica o Shopping Guatemi, o primeiro shopping mais chique de São Paulo. Fica aqui à direita, onde tem essas palmeiras imperiais aí. o Shopping Guatemi. Aqui do lado fica o tradicional clube de Pinheira, bem antigo, tem mais um século de existência. aqui do lado da direita, muitos atletas treinaram, atletas famosos da natação e tal. aqui do lado da direita. Aqui já é a travessa da avenida Cidade Jardim Essa área aqui já tem edifícios mais modernos Mais recente agora 2 mil pra cá Aqui a esquerda fica a Google, o escritório da Google Esse prédio espelhado, bem moderno Isso aí Muito vidro, eles usam muito vidro agora Esses prédios modernos tem que ter vidro, muito vidro E ali ó, é na terça-feira De carnaval Uma mega blitz da polícia militar Várias viaturas Parando todo mundo Tomou uma cerveja e já era Vai pagar uma multa altíssima Bem feito, né? Se bebeu, não dirija Essa é a regra Aqui nós já estamos próximo da Juscelino Kubitschek Ó a blitz ali ó Várias viaturas Aqui já tem uns prédios ultra modernos Muito modernos Essa última ali tem até uma escultura De uma baleia Uma baleia jiquete Grande baleia branca É um teatro aí É a entrada do teatro Gastar a grana boa E fazer essa escultura Ainda bem, resgatei dinheiro Patrocinado pelos bancos Os bancos ganharam dinheiro Nesses últimos anos Então, vocês podem fazer Atravessando a faria ali Mas já atravessamos Agora vamos já Se encaminhando Para a avenida Hélio Peleguinho Essa área aqui enorme Muito cara Um metro quadrado A 30 graus quase Antes das nove Então, ela vai vender Bastante pouco hoje Aqui a gente já está saindo Da Baleia Lemos E entrando na Hélio Pelegrino Onde fica aquela faculdade Inspir A universidade Então, a gente vem estudar aqui Então, a gente ir fora Aí é onde fica a Inspir Logo na frente Tem uma avenida Santa Mário Vamos cruzá-lo agora Vamos cruzá-lo agora Isso aí E aqui A avenida Santa Mário Ó, cruzando aqui A avenida Santa Mário Já entrando na Hélio Pelegrino Depois na avenida Indianópolis Olha Olha A avenida Santa Mário A avenida Santa Mário A avenida Santa Mário Ela vai com o Obrigado por assistir.